Ai ai ai, é muito bom pegar alguma coisa, eu quero pegar alguma coisa, o que é? Peraí, que que não veio ali? Não acredito, é um portal? É um portal que tá acontecendo aqui na minha casa? Como assim um portal que veio aqui pra ser na minha casa? Ah, que sonho. Será que eu vou entrar nesse portal? Não sei, não sei, não sei, mas de qualquer jeito eu vou entrar. Um, dois, três e já! Onde que eu tô? Caraca! Meu Deus, o que aconteceu? Peraí, que mundo que é esse galera? Peraí, que todo mundo da lua! Como assim não pode ser? Não pode ser! Não pode ser que todo mundo da lua! Ah, não acredito que todo mundo da lua! Não acredito que todo mundo da lua! Não acredito, parabéns que todo mundo da lua galera! Uhul! Que todo mundo da lua! Uhul! Agora sim! Agora sim! não vou cair vou jogar isso daqui já fora meu Deus peraí, tem um bom olhinho deixa eu ver que bom é esse deixa eu ver aaaaaah ah, como é desesperado o que é que é uma moça impressionante capital o que é que é que é essa já sei é pra destruir a lua entendi mas como? eu não vou conseguir destruir a lua nunca facilmente já sei então vou quebrar essa lua vou quebrar essa lua agora eu vou quebrar olha aí não consigo quebrar nada o que é que tem aqui caraca, nossa vou cair dali vou tentar conseguir achar alguma coisa daqui ai, caraca nossa, saí de dentro da lua pode não pensar nisso não agora eu vou ter que eu tô caindo sempre olha ali gente eu tô no meio da lua eu vou quebrar toda essa lua pra tirar o portal a lua não vive um portal tem que ter um portal aqui ai esse portal eu não tô achando um portal a lua fica presa aqui pra sempre é é vou ter que ficar aqui pra sempre agora agora eu vou ter que ficar aqui vou esperar o espiritual aparecer agora eu vou ficar aqui e agora eu vou me lembrar desse tabu da tita toma essa bússola a lua não esponja essa bússola e agora eu vou ter que ficar aqui morando esse outro pra sempre essa é a minha nova vida ai meu Deus do céu não sei porque nem que foi entrar nesse portal peraí que o portal o portal tá aqui bom que bom graças a Deus o portal se enganou né mas antes galera já vai deixar o seu like me dá 12 likes não esquece que botar hashtag boa pra ver aqui coraçãozinho então eu vou entrar mais rápido que possível 1, 2, 3 e vamo lá cheio animal